Agora é hora de se abrir, de se desnudar e contar toda a verdade, porque chegou a hora do eu nunca. Eu vou dar a frase, vocês levantam as plaquinhas, ok? Não vale mentir. E a plateia tá nessa exatamente porque não pode mentir. Vamos nessa? A primeira, eu nunca rabisquei a cueca. Ih, já me f***. É, não, mas pode ser eu nunca, eu já ou quem nunca. Ah, tá, tá, é isso, tá. Né? Eu nunca, eu já ou quem nunca. Opa, eu nunca o quê? Rabisquei a cueca. Ah, rabiscou a cueca. Ah, eu entendi. É, porque aí sair no Recife a gente chama de dar, cagou, cagou, entendi. Aí vem com a sutileza. Pode, já muito. Já muito, já muito. Ah, é uma coisa boa, né, pra você dizer na TV. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, p***, vou peidar só de boa. Sim. Só de leve. É impressionante que às vezes você vai peidar relaxado. Aí Jeová olha pra você e fala, ih, hoje é um pouco mais. É. Pô, cara, o programa começou com nível péssimo. É muito sensível o momento. Não, eu já, eu já. Já, já, eu acho que é quem nunca. Quem nunca. Quem nunca, na verdade. Até porque o Thiago falou a coisa que vem. Às vezes você é surpreendido. Tu olhou que em que momento aconteceu isso, né? É. 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 Às vezes é. Esse negócio é ruim também, porque você tá segurando. Já percebeu quando a gente tá segurando pra cagar, que a pessoa tá falando com você, você tá segurando? Já percebeu que às vezes dá um negócio no seu rosto, assim, ó. Você tá de boa, que ia ser, dá uma vontade e você fala assim, ó. Calma, calma, calma aí. Você tá assim de boa e você fala assim, ó. Vai, vai. Vai pra outra, idiota. A próxima. Eu nunca fui pra um date. Nunca fui pra onde? Date. Um encontro. Um encontro com a gatinha. Sem tomar banho. Eu nunca fui pra um date, pra um encontro, assim, sem tomar banho. Sem tomar banho? Eu só tô esperando pra ver, é, tô esperando pra ver. Eu não lembro de ter tomado banho pra ir num encontro. Tá bom. Eu lembrei agora. Eu tô esperando a resposta do Nando, porque é óbvio que ele... Eu já. Já. Já saiu sem tomar banho. Já que aquele encontro que rola depois de um futebolzinho que acabou de acontecer, já chegou a minha correia, né? Já chega amigo, irmão? Ô, ô, Rafa, tô jogando bola ainda. A minazinha, ó. Falei, vou lá já. Tu vai pra casa tomar banho ainda, senão tu perde. Já chega já no seu suadão. E aí, meu anjo, beleza? Só aquela conferida aqui, ó. Ih, ó. Ai, que horrível. Vamos pra próxima. Eu nunca vi pornô gay masculino. A quem não? Ah, não. Aí me... Peraí só um minutinho. Parou, parou, parou. Tio, a outra era, eu nunca ir pro bagulho sem tomar banho. Aí eu coloquei, sempre molho a pedaça. Aí ele não perguntou pra mim, agora minha resposta é sempre molho a pedaça. Aí me... Peraí, meu anjo, em caixa também pra esse. Eu nunca vi pornô gay masculino. Não. É engraçado. Agora, agora sim fomos surpreendidos. Sim. Assim, por querer não, assim. Porque... Mas às vezes você tá... Eu saí de casa com esse objetivo, não, realmente não. Apareceu. Aí daqui a pouco tu tá lá no site, apareceu assim, aumenta o seu pinto. Aí, tu fala assim, ué, ia ser interessante. Sim. Verdade. Clicou, é nego comendo. É, é, é. Maluco metendo maluco. É, é, eu vou fazer mais uma, então. Mais uma? Já tinha acabado. Mas é porque eu fiquei muito curioso sobre isso aqui. Vai. Que é, eu nunca usei o nome da culpa é do Cabral pra conseguir coisas. Vocês acham que eu tô aqui como? Vamos lá, eu tô esperando. Quero só saber. Ah, esse tipo de coisa eu chamo de permutinha. Permutinha. Explica pra galera. Eu falo do Cabral, o vagabundo fala, ih, tá aí no jantar? Quer uma mesa? Eu falo, culpa do Cabral. Ele, que isso? Por acaso, aquele programa, eu falo, é. Ele fala, então come de graça. Eu falo, permutinha. Que é o famoso comer de graça na língua do... Deixa pra lá. Liga o artístico. Não, mas é quem nunca, quem nunca. Quem nunca? Eu uso, às vezes, às vezes eu tô no lugar, tá cheio, o cara fala, e aí, quer vir pro Camarota? Porra, não vou, não, que que não vou. Aí, eu vou, cara. Aí o cara vai, quer uma cerveja, eu faço isso, eu bebo. Aí o cara vai, quer vir aí em casa, eu falo, só, eu gosto de casa.